Olá meus amores, o vídeo de hoje é bem rapidinho de uma máscara de hidratação, nutrição, ela é tudo, ela é reparação, ela é nutrição, ela é maravilhosa, que me custou apenas 12 reais. Sabe quando você chega na loja e tem aquele stand cheio de máscara baratinha? Então, vi e fiz assim, vou levar porque ela vai me servir pra quando eu estiver tirando entre lace, né, que eu gosto muito de quando eu tiro entre lace, ou quando eu tiro o mega ré, passar um creme, poder fazer um prepô, né, pra também ajudar também a amolecer mais os fios, porque em relação ao entre lace, a trança na go, você fica ali o cabelo guardadinho durante um mês e meio, e por favor, meu senhor, minhas senhoras, não fica dois, três, quatro meses com essa trança na go no cabelo, tá? Tem amor a seu couro cabeludo, tá? No máximo, no máximo, dois meses, tá bom? Então, gosto de pegar um creme de pentear, um creme que eu possa fazer um prepô e passar nesse cabelo, pra me ajudar aí, a facilitar, a desembarassar este cabelo, porque, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, depois que eu comecei a colocar a mega ré, e no ponto americano, tem um vídeo aqui no canal, como ponto americano, eu não sei como é que vocês conseguem ficar com o negócio na cabeça durante três meses, ou quando folga, vocês não vão fazer manutenção, porque eu já peguei cliente que tava com um bolo aqui, que parecia que ela não tirava aquele mega durante um ano, e o que me salvou? Minha prima também, Natal, tava com o cabelo, vou falar mesmo, viu, dona Andrea? Tava com o cabelo, que ela não tirava aquele entrelesse, eu a gente tinha batalhado uns três, quatro meses, então tava, e o cabelo dela é bem cheio, é um cabelo crespo cheio, que dá com as dez cabeças, né? Só que agora, depois da orientação da priminha dela, ela parou com isso. E deu trabalho pra poder tirar as tranças, pra poder desembaçar aquele cabelo, porque foi quem me ajudou? Pois é. Bom, meninas, esse minuto aqui tá me servindo muito pra essa função, e também pra quando eu quero fazer uma nutrição rápida, ele é super eficiente. Como eu falei a vocês, eu comprei em casa de cosméticos, eu comprei em Salvador, e me arrependi de não ter trazido os outros, tá? Porque ele é simplesmente maravilhoso. Ele é da marca Corpo Dourado, é o meu argã favorito, tá? Um creme hidratante, ele contém óleo de argã e de pantanal, reparação e nutrição, cabelos ressecados e fragilizados. Ele consegue realmente dar uma nutrida nos fios, tá? Você sente o cabelo bem nutrido, bem macio. Eu usei ele ontem pra fazer uma hidratação no cabelo, e olha isso. Olha o brilho. Que tal o cabelo? Gente, o cabelo tá bem... Meu cabelo tá bem judiado, tá? Porque eu não tô cuidando dele devidamente. Então, ele tá bem judiado. E eu consegui tirar mais o ressecamento que ele tava, principalmente as pontes que estavam bem grossas, tá? E eu achei que ele deu uma pequena afinada nos fios, uma nutrição bastante nos fios, tá? Deixou o cabelo bem macio, sedoso e com esse brilho... Olha isso. Sensacional. Maravilhoso. Gostei muito dele, tá? Para a Pepo, ele é excelente, tá? Eu geralmente, como eu falei a vocês, eu gosto muito de fazer em cabelo de cliente, quando eu vou tirar Mega Ré, quando eu vou tirar Entelece, quando eu vou tirar Tranças, porque ele deixa o cabelo bem maleável, tá? Bem maleável mesmo. Você consegue desembaraçar o cabelo. Por mais que o cabelo esteja todo embolado, você consegue desembaraçar o cabelo tranquilamente, porque ele dá essa sensação de um cabelo bem maleável. Bem cheiroso. Ele não é um produto tão consistente assim, mas ele é consistente. Mas se eu virar assim, ele cai, tá? Bem cheiroso. Ele é aquele tipo de hidratação que parece que ela é um pouco oleosa, né? Mas o cheiro é sensacional, tá? Gosto muito e surpreendigo. Para você que gosta de fazer aí pré-pou, ele é sensacional. Eu comprei em loja de cosméticos, eu acho que eu comprei na IEP, tá? Loja de cosméticos e eu paguei R$12,00 nele. Pote de 1kg. Se eu não me engano, tem de coco, tem de abacate, tem de babosa, tá? São os outros produtos, tá? Esse aqui é de argã e é sensacional. Tá bom? Ele fala aqui que ele é unido de ingredientes como óleo de argã, de pantenol. Que é um produto extraordinário com inúmeros benefícios. Hidrata profundamente, combate a queda, fortalece os fios e potencializa o crescimento saudável dos fios, tá? Você pode deixar ele agir de 10, 5, 15 minutos. Eu geralmente deixo no máximo uns 15 minutos, certo? No cabelo e venho e enxago todo o cabelo e o cabelo fica, parece que tá desmaiando no banheiro. Você sente aquele cabelo realmente leve quando você vai enxaguar, tá? O óleo de argã controla os frizz, ajuda no combate aos danos causados por processos químicos. O de pantenol promove hidratação profunda, potencializa o crescimento dos fios, tá? Ele é um produto que ele é liberado, tá? Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo. É uma hidratação, então você pode abusar dele à vontade, certo? Cacheada, alisadas, pode usar ele, que é simplesmente maravilhoso. Surpreendigo pra vocês, tá? Diquinha da semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês já usaram esse produto, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então é isso aí, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.